Tantos benefícios, além disso, tem toda a produção de conhecimento ali naquela universidade, é muito importante para todos nós. Primeiro projeto, o projeto de lei complementar, autoria prefeito municipal, autoriza a doação condicional de áreas de terrenos à Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campos de Itupã e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar de número 15 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, o vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, demais vereadores, Danilo, que aqui continua nos prestigiando. Projeto importante, um projeto realmente que foi uma solicitação do Danilo, lá atrás, junto com o prefeito, ainda na época, Ricardo, e depois com o Caio. Onde nós estamos tendo a oportunidade aqui hoje de dar um recado, um recado para o governo do Estado, um recado para o governador. A Unesp, sim, é muito importante para a nossa cidade. E aqui nós não podemos colocar na frente questões políticas, porque a cidade vem sempre à frente de ideologias. A cidade, e a Unesp faz parte disso, tem que ser sempre olhada com carinho. Temos, sim, um compromisso de mostrar isso, não só com discursos, mas também com fatos, também com atitudes, que é o que nós vamos fazer hoje nessa casa. Eles tinham uma sessão de uso e de forma que a gente possa realmente mostrar para o governo do Estado que nós não queremos só que a Unesp fique aqui por 99 anos, mas nós queremos, sim, que a Unesp permaneça aqui por toda a sua totalidade, porque é isso que realmente vai mudar a ideia de desenvolvimento do nosso município. Então, realmente, é um projeto importante. Eu acho que a gente, quando sobe aqui na tribuna para questionar algumas coisas que a gente não concorda, faz parte, mas também, quando o prefeito faz um projeto importante, um projeto que ele antecipa, pede urgência, mostra para a Unesp que realmente não fica na fala, mas que também nas suas atitudes nós vamos conseguir mostrar que a Unesp é fundamental para o nosso desenvolvimento, nós temos que votar favorável. Pedimos também, encarecidamente, Danilo, para que o Caio, junto com o setor de finanças do município, consiga resolver um problema lá atrás, que foi a compra de terrenos pelo Kese, pelo antigo prefeito Manuel Gaspar, que utilizou de um dinheiro que era do Kese, que não poderia ser para a compra de terrenos para instituições estaduais, e sim para a construção ou compra de terrenos pelo setor municipal. E que precisamos reaver esse dinheiro do Kese para que a gente possa realmente reaver esses terrenos e doar para a Unesp como um todo. Não é promessa do Caio, mas sim foi uma promessa lá atrás, o Manuel Gaspar, de comprar esses terrenos até para que tivéssemos aqui a engenharia de biosistemas. Então, realmente, nós temos essa conta para pagar com o pessoal da faculdade, realmente temos essa conversa com o Caio, para que a gente possa entender de que forma resolveu isso o quanto antes, principalmente um elo, que é do Baracate, que foi decretado novamente, utilidade pública dessa área, para que a gente consiga, realmente, consigamos, dessa forma, reaver esse terreno e fazer esse elo de comunicação para a Unesp, e sanar aí uma dívida que nós temos com a universidade. Mais uma vez, peço voto favorável, e conversei com o Caio, o mesmo está olhando, Danilo, de que forma vamos conseguir passar esse terreno do Baracate para a Unesp, e mostrar, mais uma vez, que aquilo que é combinado no nosso município, independente de quem é o prefeito, é cumprido, principalmente com a Unesp. Volta a palavra. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 15, 2019, de autoria do prefeito municipal. E pela discussão, vereador Alexandre Escombate. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, queria comentar o diretor da Unesp, a senhora Danilo, e te dar os parabéns pelo que muito você fez para a Unesp. Hoje, eu falo que hoje em Tupã, aliás, a senhora do Estado, a senhora Unesp é reconhecida, assim, em todo o Estado. Isso aí, assim, claro, ao seu trabalho. E os seus cumprimentos também, assim, ao Pedro, que vai estar assumindo, certo, a sua direção. Bom, esse projeto aqui é muito importante para a Tupã. A Unesp é um tesouro que a gente tem que cuidar e lapidar sempre. Cada prefeito aqui teve a sua contribuição, o Manuel Gaspar, o Valdemir, o Caio agora, que foi muito sábio em enviar esse projeto, assim, para a Câmara. E a Câmara, vendo a sua urgência, vota hoje, assim, o projeto, em tempo hábil, que eu acho que você sabe que isso é importante, que você vai ter uma reunião junto ao Conselho. E nós vamos aqui também falar para que o Caio sancione esse projeto também, o quanto antes, certo? A doutora Telma, que é líder, se leve até ele. Isso é muito importante. Então, eu peço o voto de todos, voto favorável à Unesp é de Tupã. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei complementar nº 15, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, vereadora Telma Toulin. Volto a esta tribuna, senhor presidente, já fiz os cumprimentos desta noite. Apenas volto a esta tribuna para agradecer a todos os líderes de bancadas que assinaram o requerimento, que compreenderam a urgência do projeto, até porque o projeto deu entrada nesta casa na sexta-feira, não estava na pauta, foi solicitada a urgência, em virtude da reunião do Conselho Deliberativo da Unesp, que vai acontecer logo no início de dezembro. Este mês nós temos sessões em que a pauta é de um único projeto, então não poderíamos votar este projeto aqui. E o entendimento de que esta urgência é mais do que necessária, até porque há quanto tempo a Unesp aguarda que isto tudo aconteça? Professor Danilo, há muito ainda que se caminhar para que a Unesp tenha todos os recursos necessários para colocar em prática os seus projetos pedagógicos, todos os seus projetos científicos, de pesquisa e tudo mais. Mas estamos dando aí esses passos. Então, muito obrigada a todos. Eu peço voto favorável a este projeto. Obrigada. Continua em discussão o projeto de lei complementar, número 15, de autoria do prefeito municipal. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo projeto, o projeto de lei complementar, 16 de 2019, autoria prefeita municipal, institui gratificação especial para membros das comissões permanentes de licitação, pregoeiro e equipe de apoio e gratificação pelo encargo de membro de comissão permanente de sindicância e processo administrativo disciplinar e especial e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar, número 16, de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Último projeto da ordem do dia, o projeto de lei número 58, de 2019, autoria prefeita municipal, autoriza abertura de crédito adicional especial de 300 mil reais, objetivando a aquisição de equipamentos e material permanente destinados a unidades de prestação de serviços de saúde, com a inclusão e identificação contábil de dotação na lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 52, de 2019, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, vereador Tiago Matias. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra. Boa noite. Estamos voltando à tribuna. Não sei se depois vou ser respondido, mas não sei se vai dar tempo de eu responder, acho que não vai. Então respondo na semana que vem, se caso eu for citado aqui. Mas agora eu vou falar do interesse da população, principalmente dos idosos, portadores de necessidades especiais, crianças de colo, que hoje eu vi cada cena na cidade e a gente tem que falar aqui. Inclusive estava sua mãe lá, Castilho, fez uma cirurgia recente no rosto, estava lá, a senhora ali também estava lá, as filas da lotérica. É um absurdo o que está acontecendo na cidade, esses donos de lotérica, mercenário, economizando salário de empregado. Lotérica da Marília, ali próximo ao posto Vanuíri, um absurdo, um guichê só atendendo o povo. Senhoras de idade, senhores, sua mãe, Castilho, ficou quase uma hora lá, um absurdo. Não tinha nem água para o povo tomar lá, não tem nada. Esse pessoal só explora a cidade, só quer receber dinheiro, não tem contrapartida à população. Banco, Caixa Federal, Banco do Brasil, desrespeito do que acontece com a população e com os nossos idosos. Já arrumei briga com o pessoal do transporte, por causa dos idosos, agora vou arrumar briga também com o pessoal da eslotérica. Eu não sei como é que funciona isso aí, quem que regulamenta, mas eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público, vou filmar o que está acontecendo, com os idosos sendo maltratados. Um absurdo. Todo mundo sabe que esses dias de pico que temos precisam ter mais funcionários. Agora, deixar um guixi aberto, sem preferencial, eu vou pegar firme, eu vou fiscalizar, eu estou avisando os donos de lotérica. Eu não vou aceitar mais isso aí com os idosos, com pessoas portadoras de necessidades especiais, com crianças de colo, é inaceitável só querer explorar as pessoas. Já não basta estar lá pagando conta, com muito sacrifício, as pessoas têm que juntar moedas para pagar conta, que hoje em dia nada está barato, e as pessoas serem maltratadas. Conversa com sua mãe, Castilho, foi um absurdo. Um absurdo total. Eu vou ficar em cima, eu vou fiscalizar e vou denunciar para o Ministério Público. Vamos ver se vão tomar providência. É inaceitável acontecer isso na nossa cidade. As pessoas serem maltratadas. Estou em cima, estou de olho em vocês. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, vereador Meirelles. Vossa Excelência expõe cinco minutos para uso da palavra. Eu já fiz os cumprimentos. Quero deixar aqui os parabéns ao presidente da mesa pelo belo trabalho aí, mandando aí, confeccionar aí o regimento interno atualizado. Então, parabéns pelo belo trabalho. Mas gostaria também de pedir, dentro do próprio regimento, Excelência, que no artigo 144, no uso da tribuna pelos vereadores, no inciso sexto, pedir a vossa Excelência que quando o vereador escrito, ele não estiver presente aqui dentro do plenário, que realmente ele possa perder a vez. pudesse estar atento nesse inciso, por gentileza. Porque eu vi hoje aqui, fui chamar lá na sala, esperou quase meio segundo para depois falar. Mas peço ao senhor. Está ok? Muito obrigado. Eu gostaria de falar para o Excelentíssimo Ribeirão, ele não está presente aqui, mas eu vou... Gostaria que colocasse o ofício 96, por favor. O ofício 96 do dia 5 de março de 2018, que pudesse jogar na tela para a população ver, está só passando aqui no plenário, para que a população em casa possa entender o que eu estou falando. Então, essa emenda de 1 milhão e 400 é um trabalho que a gente está fazendo desde março de 2018. Recebemos aí esse 1 milhão e 400 do deputado Evandro Gussi. A gente tem dois escritórios, a nível federal e a nível estadual. Trouxemos mais de 7 milhões e 700 para Tupan. E esse 1 milhão e 400 é quase o orçamento dos 18 milhões que vai estar fazendo aqui, implantando um recap em Tupan. Eu gostaria de falar para o silentíssimo Ribeirão, a gente está rastreando, acompanhando sempre esse trabalho dos deputados. Eu gostaria de colocar se a resposta dessa liberação dessa emenda o e-mail que eu recebi para que a população possa entender. Atendendo aí o vosso pedido, vimos informar que as obras acima de 700 mil, olha, é 1 milhão e 400. Nesse 1 milhão e 400, com a medição, vai ter 1 milhão e 309 que vai ser implantado em recap. Então, obras acima de 750 mil não precisa de dar o início, mas sim a medição. Ele trabalha e depois vai medir. Então, obstrevando o recapiamento asfáltico, as vias urbanas no município de Tupan, a emenda do deputado federal, Evandro Gussi, não carece de liberação de uma parcela, tendo somente a licitação, já conclui e foi homologada e que já foi homologado o pedido do deputado conforme contato com a superintendência da Caixa Econômica Federal. Portanto, acreditamos que nos próximos dias a obra estará sendo liberada em seu início. Pois, ainda não foi porque o município tem duas obras paralisadas junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional que veda o início desta. Realmente, ali na Figueira tem mais 72 mil para... Questão de ordem. Eu tenho tempo para passar. Três minutos, vereador. O senhor tem três minutos. Obrigado, excelentíssimo. Eu tenho mais três minutos, então? Isso. Então, portanto, quero deixar registrado aqui que o município tem dois convênios aí abertos e, por isso, paralisa um pouco. Precisa terminar um que está aberto. Então, eu estou aqui sempre em contato com o deputado e ele vem colocar aqui que a presente obra funcionará de modo de medição. A ferida medição, a Caixa comunica o gabinete do deputado Henrico, que hoje é o nosso deputado, e nós atuamos na liberação do limite financeiro junto ao Ministério para Pagamento. Informamos ainda que todas as ações do ex-deputado federal Evandro Gussi, relacionadas às emendas parlamentares, está sob responsabilidade do nosso gabinete em Brasília com o nosso assessor Sérgio Campos Welles Arantes. Então, provavelmente, terminando esse um dos municípios do convênio, provavelmente vai estar já liberando. Mas quero aqui deixar que já teve a licitação no dia 12 de setembro, foi assinado aí, saiu no diário da cidade, que dia 28 de agosto foi assinado esse contrato. E a Solis, terraplanagem e pavimentação, que venceu esse processo, tem até dia 30 de novembro, ou seja, o mês de novembro, para terminar. Então, nós estamos trabalhando, então, não é porque o nosso excelentíssimo foi lá que liberou. já está liberando e quem vai só liberar é o gabinete com o deputado Henrico, que tem lá representando o Sérgio Campos e o Welles Arantes. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Vossa excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, nossa boa noite. Merela, primeiramente, eu não tirei o crédito do deputado, ele fez a emenda, mas não significa que as emendas, mesmo que tenha licitação, sejam liberadas. O senhor disse que já está liberado, isso não é verdade. Não, não é verdade. Eu estive lá quinta... Ah, então, liberar é mandar autorização para gastar. eu estive lá e vou lhe dizer o motivo pelo qual eu estive lá. O secretário disse, Ribeirão, você está indo para Brasília, tem duas obras que não, apesar de estar licitado, não está autorizado pelo ministério, está na secretaria do ministério. Uma delas é do Evandro Gussi e a outra é do Guilherme Mussi, do meu deputado. Então, não estou falando mal do seu deputado. É que eu moro em Tupan, gosto de Tupan, tenho relacionamento e lá aproveitei para pedir, através de um e-mail do nosso gabinete do nosso deputado, dizendo que nós temos interesse que Tupan seja atendido. Mas essa verba nunca deixará de ser do Evandro Gussi. E se há uma indicação sua, nunca deixará de ser sua. Eu apenas tentei ajudar e vou lhe dizer porquê aliás, eu disse e o senhor não entendeu. Vou lhe dizer de novo. A Caixa Econômica cobrava 10% de todas as emendas que vinham de Brasília. O senhor disse que essa verba era de 1 milhão e 400. E quanto que a Prefeitura vai receber? 1 milhão e 309. Esses valores estão divergentes. Se não consertar isso dentro da Caixa, fica errado. Nós perdemos, através do município de Tupan, 2 milhões do Guilherme Mussi, porque a Prefeitura de Tupan, no mandato passado, não cumpriu as obrigações do município de responder aquilo que pede a Caixa e o Ministério. E essa é a minha preocupação como tupanense, independente de ser vereador. Se eu estive lá, o senhor deveria ter me dito lá. Ribeirão, muito obrigado pela ajuda. A verba, como eu já fiz aqui. Não, mas eu te falei da tribuna, não tem que te consultar. Para trabalhar, eu não preciso consultar o senhor. Para trabalhar, eu tenho que fazer a favor da cidade. Eu já estive em Brasília, aproveitei a viagem, porque a verba do deputado Guilherme Mussi era 270 e mudou para 286. E a do senhor também mudou, o senhor nem falou isso aqui, o senhor não sabe. É que o senhor ficou achando que eu estava ali agredindo, eu não estava te agredindo. Eu a nominei o nome de quem fez a emenda, que é do partido PV, e o senhor disse que é do deputado Evandro Gussi, só me corrigindo mais uma vez, do ex-deputado Evandro Gussi, é por isso que eu fui. Se não, eu procurava ele. Como ele não é mais deputado, eu tive que procurar quem podia chegar até lá. E o Henrique, eu não o conheço, nunca vi a Tupã, não sei quem é. Agora, se o senhor viesse aqui e falasse assim, Ribeirão, pô, que legal que você foi lá, obrigado, viu? A verba é minha. Como eu fiz outro dia, arrumamos dinheiro para fazer o ginásio da Varpa, teve vários vereadores aqui que falaram, vamos fazer a obra, a verba é do meu deputado. O Vadão Gomes arrumou dinheiro para asfaltar a Varpa e para fazer o ginásio de esporte. Mas obrigado de você estar interessado em fazer. Aqui não tem uma competição. A competição aqui, ela vai ser feita só o ano que vem na eleição. Agora é hora de trabalhar. E eu estou trabalhando e se o senhor puder me ajudar em emendas, minha que não está saindo, o senhor pode, por exemplo, essa é de dois. Não entendi. Ah, o senhor está acompanhando as minhas emendas? Muito obrigado. A minha também, por favor, me ajude. É a cidade que o senhor está ajudando, não é a minha. Então, na verdade, eu só tive a intenção a pedido do secretário que estava correndo risco porque o senhor fala assim, ah, mas está garantido. Está não. Se a prefeitura não cumprir a obrigação quando chega aqui a diligência por e-mail e não for cumprido, perde o dinheiro. Eu acabei de dizer, nós perdemos dois milhões porque foi fazer a última diligência na véspera de Natal. Temer acabou. No que ele acabou o mandato, nós perdemos a verba porque depende de quê? Depende de orçamento. Nem porque tem a emenda, porque é obrigado a fazer, tem que ter orçamento e tem que ter alguém cuidando. Então, eu quero lhe dizer parabéns por o senhor pedir para o senhor deputado e a minha intenção foi apenas colaborar para não perder. Porque é melhor eu te ajudar do que criticar porque não veio. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, vereador, pastor Cabo Cosmídio Fonseca Castilho. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra. Senhor presidente, novamente, nobres da mesa, nobres pares, pessoal na galeria, a pessoa da nossa irmã Elisete, Daniel, cumprimentar a todos na galeria e aqueles que nos assistem pela TV, câmera, pela internet, com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Senhor presidente, venho aqui agradecer, e parabenizar essa Casa de Leis por ter aprovado esses projetos aí. Eu sempre digo que juntos nós somos fortes, né? E quem tem a ganhar são os nossos munícipes. Então venho aqui agradecer essa Casa de Leis por ter aprovado todos esses projetos aí. Estamos caminhando juntos, né? E os maiores beneficiados são os nossos munícipes. Agradecer por ter... Pela sua fala, Tiago. Realmente, né? Nós vamos averiguar isso daí. Os idosos, né? Tem que ter mais respeito, né? O pessoal tem que respeitar mais os idosos, não é verdade? Então ali tem que ter uma aguinha para eles tomarem, tem que ter uma cadeira, né? Não é verdade? e tem que ser beneficiado. Então nós vamos averiguar isso daí. E estamos juntos, né? Nessa guerra aí, tá bom? Nós vamos pegar firme, nós vamos pegar forte, para que eles sejam não somente nas casas lotéricas, né? Mas também no banco, nos bancos, e em todos os lugares. Então venho aqui agradecer, Tiago, pela sua palavra, pela sua fala. E parabéns. e agradecer aos senhores por terem aprovado a minha indicação e as moções anteriores. E agradecer ao trabalho dos nossos secretários que têm feito e um trabalho muito importante, né? O Valentim Bigeschi, o Rogério, não é verdade? O Zé Vinagre, o Valdir Berti, têm feito um trabalho muito importante junto aos nossos munícipes. Eu sempre digo que honras a quem as tem. Então nós temos também que parabenizar esse pessoal por esse trabalho que eles têm feito junto aos nossos munícipes. E também agradecer, senhor presidente, ao diretor da Unesp, pela sua fala aqui, muito importante, uma faculdade de muita importância junto à nossa cidade, junto à cidade, circunvizinhas, e estamos no caminho certo, né? Peçamos a Deus que não somente a Unesp, mas as demais faculdades durem para sempre aqui em nossos munícipes, que nós só temos a ganhar. Muito obrigado, senhor presidente, e volto a palavra. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra. Tem horas que é melhor mesmo. Presidente, demais vereadores, o que me traz aqui é sair um pouco dessa discussão que acredito que é importante, mas às vezes fica um pouco massiva, né? O que me traz aqui é falar um pouquinho do que está acontecendo lá na Bolívia. tem um amigo meu que formou comigo na faculdade e que está passando por um momento muito difícil lá. E, como todos, vimos aqui esse processo no Chile, esse processo que vem ocorrendo também na Venezuela, e tivemos aí a soltura do Lula, né? Pelo fato da segunda instância. E temos lá um belo exemplo que é a Bolívia, para todos nós entendermos que isso não é simplesmente uma política de ser de esquerda ou de direita, mas sim uma política que a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado porque a própria Bolívia está sofrendo com isso. Um país que sempre entendeu que, através da esquerda, iria conseguir lograr um desenvolvimento, que ia conseguir, através da esquerda, você conseguir trazer um país melhor, está colhendo hoje coisas horríveis. o presidente Evo Morales, até tem uma frase que eu acho que é legal, porque a esquerda, quando perde, fala que é golpe, e quando ganha, fala que é democracia. E lá eles estão querendo usar também a palavra de golpe, pelo fato do presidente ter abdicado do cargo. E não só ele, renunciou também o vice, o presidente do Congresso, do Senado, então está um breu aquilo lá, está realmente uma confusão. porém é importante que o país se pronuncie, é importante que o Itamaraty se pronuncie para que a gente realmente estanque esse mal que é a esquerda na América do Sul, que a gente consiga trazer realmente de novo à direita para que a gente mostre para a população que não é você ensinando a população a pescar, mas é você dando subsídios, educação de qualidade para que ela possa conseguir ter a vara, para que ela possa conseguir ter a oportunidade de conseguir ganhar o seu pão. E o que nós estamos vendo lá na Bolívia realmente é ato de guerra, é um ato que o próprio exército entrou pedindo para que o presidente Evo Morales saísse e que tivéssemos uma nova eleição. Então, volto aqui em nome desse meu amigo do Carlos, envio aqui força, porque não é fácil uma pessoa que depende do seu trabalho estar em um país que está parado desde o dia 20 de outubro quando foram as eleições lá na Bolívia, me pediu que pudesse fazer esse vídeo, quero ver se depois sento com os vereadores mais experientes, se a gente pode fazer uma moção para o Itamaraty para que se pronuncie e para que não deixe que Evo Morales e a esquerda tomem conta da Bolívia mais uma vez e que esse mal não se acometa novamente ao nosso país também. Não dá mais para usar a esquerda, não dá mais para achar que o Lula é o salvador da pátria. Ele que nos trouxe a esse problema foi ele que começou isso no nosso país, na nossa região, tanto na América do Sul e estamos colhendo em outros países. E achar que o Lula vai ser a salvação disso tudo é a mesma coisa de achar que o Evo Morales vai resolver o problema da Bolívia. Volta a palavra, presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, vereador Charles dos Passos. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra. senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos acompanha aqui na galeria e também a população que nos acompanha em casa pela internet, pela TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, no próximo sábado, dia 16, nós teremos a realização da primeira cavalgada da comitiva 10 horas de viola e eles me solicitaram que fizesse a divulgação do evento, convidando a população para participar. Vai sair uma cavalgada em comitiva aqui das três vendas nos dias 16, às 14 horas, rumo ao bairro Primeiro Progresso, onde eles vão pernoitar, terá uma janta, terá uma roda de viola, um evento bastante bacana que remete à cultura caipira, à cultura tropeira, que é a base da cultura da nossa cidade. Então, fica o convite aqui do grupo 10 horas de viola, da primeira cavalgada da comitiva 10 horas de viola, no próximo sábado, dia 16, aqui das três vendas, às 14 horas. Senhor presidente, eu não iria nem falar sobre o assunto, mas eu queria falar com o nobre vereador Meirelles. Senhor Meirelles, Vossa Excelência, durante todo o mandato do ex-prefeito Ricardo Raimundo, nunca cobrou como vem cobrando. O Paulo Henrique, mais cedo, falou aqui que as questões políticas têm que ficar de lado. Eu acho que as questões políticas elas precisam ser debatidas. Afinal de contas, aqui é uma casa política, somos políticos, então nós precisamos discutir política. E a política, como disse o nobre secretário, que muito me assessora aqui do lado, a política é a forma mais eficaz de atender a população na maior quantidade de... com mais eficácia e eficiência. coisa que o prefeito, o ex-prefeito Ricardo Raimundo não soube fazer. O ex-prefeito Ricardo Raimundo não é político, ele não sabe discutir, não sabe dialogar. Eu não lembro qual vereador subiu à tribuna e disse que o Caio conseguiu convencer, conversando, com 13 vereadores. isso é política, isso é a boa política, porque os vereadores representam a população, cada um aqui defende um segmento, uma classe da sociedade e nós estamos aqui falando em nome dessa classe, desse filão da sociedade que sempre nos procura. E vossa excelência, senhor Meirelles, salvo o melhor juízo, não atende classes da sociedade, porque vossa excelência nunca discutiu aqui, depois que o Caio assumiu, problemas da população. Vossa excelência vem aqui ser um interlocutor, um porta-voz, como diz o Tiago Matias, das viúvas do Ricardo. Só que o PV, senhor Meirelles, o senhor tem que entender, foi um partido fraco aqui em Tupã. Não era munido de pessoas capazes de fazer a boa política, de discutir, de convencer no diálogo. E saíram. Saíram. vossa excelência ainda não se atinou que o ex-prefeito Ricardo Raimundo foi caçado por ineficiência, porque não conseguiu fazer o que o prefeito foi eleito para fazer. Então, está ficando feio, senhor Meirelles. Eu não sei se vossa excelência acompanha as redes sociais, mas acessa aí. Estão falando de vossa excelência. Acessa. É bom que a gente... Sabe por quê? E a vossa excelência tem que aprender a ter um pouco mais de educação, porque a vossa excelência fica cobrando o cumprimento do... Vossa excelência fica cobrando o cumprimento do regimento. E eu peço, Vênia, a vossa excelência, com a maior simplicidade, que não é que cumpra o regimento, não cumpra a determinada lei, mas cumpra com o padrão moral e ético de uma boa pessoa civilizada e educada e para de gritar com os vereadores que estão na tribuna e ouça, porque ninguém fica gritando com vossa excelência quando está aqui. Todo mundo anota o que vossa excelência fala, as asneiras que vossa excelência fala, para depois vir debater. Então, tem que ter um pouco mais de educação, a boa educação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amaury. A bancada fornece ao vereador até cinco minutos, além do tempo dele. Obrigado, nobre vereador Amaury. Então, senhor Meirelles, entenda e comece a buscar as demandas da população para trazer a essa tribuna. Porque ficar discutindo picuinha, você viu que tinha um cidadão aqui na plateia dizendo, quatro anos de briga de picuinha, não sei o quê, e ele não deixa de estar sem razão, ele está com razão. Porque nós precisamos discutir nessa tribuna as questões políticas que atendam aos interesses e às demandas da população para beneficiar a população. 18 milhões de reais que o Caio quer emprestar para fazer obras na cidade e vossa excelência está aqui discutindo porque um milhão não é para cá, um milhão não é para lá. Vossa excelência nem entende isso. Nem lê. nem lê. Então, assim, é deselegante a gente ter que vir aqui falar as verdades. É deselegante, porque não me deixa feliz. Mas eu acho que a população está cansada. Vamos discutir o rumo do progresso, do desenvolvimento da nossa cidade. Vossa excelência disse que ia fazer uma representação na promotoria contra uma lei aprovada nessa casa e vossa excelência foi lá e fez. Eu até me propus para ir junto. Vossa excelência viu lá o resultado? Eu vou trazer segunda-feira que vem porque a gente tem que entender do que está falando o senhor Meirelles. Não adianta ficar recebendo mensagens de WhatsApp das viúvas do Ricardo e tentando traduzir ou tentar falar coerentemente uma coisa que vossa excelência não entendeu. Mas eu vou explicar rapidinho. O ex-prefeito Ricardo Raimundo foi caçado por ineficiência por maioria dos votos dessa casa. Vereadores que representam a nossa população. Então é a vontade da nossa população. Entenda, aceite que dói menos e comece a trabalhar de fato pelo progresso de nossa cidade. Para nos poupar de ter que vir aqui toda segunda-feira retrucar a vossa excelência dessas barbaridades que vem falar. Porque às vezes a pessoa em casa ouve e acredita. Porque é um vereador falando. Ou às vezes não acredita mais em nenhum. Mesmo quando um sobe aqui para falar coisa séria e importante para a nossa comunidade. Senhor presidente, mais uma vez eu quero agradecer ao nobre vereador Amauri, nosso líder de bancada pela gentileza e agradecer a disponibilidade do microfone para falar com a nossa população. não era só. Muito obrigado. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, vereador Gilberto Neves Cruz. Vossa excelência dispõe de cinco minutos para uso da palavra. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vereadores, público que nos assiste, meio, fica até uma situação difícil, porque eu sou do Partido Verde e eu converso com as pessoas, inclusive semana passada eu estive lá no hospital da Avenida Formosa resolvendo um problema, secretário da Saúde, atenção básica, resolvimos um problema sério, ficamos três semanas conversando, resolvendo o problema, até o problema aqui, eu tinha a indicação do recap da Planalto e agora estou entendendo porque só agora está fazendo para poder liberar outra verba. A gente tem procurado conversar com todos os vereadores, a gente conversa, dialoga, fazemos parte de uma bancada, só que eu defendo uma bandeira, eu defendo que as atividades têm que ser voltadas em prol ao cidadão e não é porque eu faço parte de um partido ou de uma bancada que eu tenho que receber ordem de partida ou bancada. Todo partido a gente trabalha, valoriza, faz tudo o que é possível, sempre voltado aos interesses da municipalidade. E eu, como integrante do Partido Verde, que nós somos, até, assim que chegar o momento apropriado, caso eu julgue que tenha que sair, a gente tem feito um trabalho voltado ao bem da nossa comunidade. E temos procurado dentro do possível respeitar a todos e ouvir comentários, porque fazemos parte da bancada, mas eu sempre digo que quando chegar ano que vem quem vai sair pedindo voto para o vereador Capitão Neves não é a bancada, sou eu. Então, como é que eu vou ficar recebendo ordem de vereador aqui? Numa boa, assim, desculpe dizer assim, eu sempre falo, eu não recebo ordem de vereador, porque quando for ano que vem eu vou ter que pedir, ele não vai pedir para mim? Então, nós, como integrante do Partido Verde, temos procurado seguir o caminho do entendimento, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, às vezes, até dentro do partido, não nos... às vezes, às vezes, não tem a oportunidade de ser ouvido, não é? e eu não me considero que nós fomos derrotados, eu votei de acordo com o que as pessoas me pediram no momento e na oportunidade de votar com a consciência do dever cumprido e continuo do mesmo jeito que entrei. Se vocês olharem, nós continuamos, por quê? Porque nós estamos fazendo a política de conversar, ouvir e colocar um objetivo, o bem do cidadão. É para isso que nós somos eleitos vereador. E aqui, às vezes, compreendo alguns posicionamentos, a gente, como político, procura ouvir, levar. Temos participado de reuniões com grupos diversos, porque chegou a hora agora de março, a gente definiu um grupo que a gente vai trabalhar, todos eles nós vamos ouvir, mas como único objetivo, e o grupo que eu decidi fazer o benefício ao nosso cidadão. não porque o grupo A é isso, o A, B, o C ou D. O pensamento nosso é participar de um grupo, então agora as pessoas acham que eu estou querendo me dar bem. Não, eu não estou querendo me dar bem. Eu estou procurando um grupo que me respeite como vereador, respeite o trabalho que nós façamos em prol da comunidade, que possa nos ouvir, que dê atenção, que valorize que mesmo que eu estiver em um grupo, eu tenho o direito a votar de acordo com aquelas pessoas que me pediram para me exercer o meu direito de voto, e depois, se tiver que trabalhar, vamos trabalhar de uma maneira consciente, íntegra e transparente, e depois, se estivermos apoiando algum deputado, que a gente possa pedir com a honra de saber que o trabalho está sendo feito não para o vereador, não para o Gilberto Neves Cruz, mas o vereador que representa a comunidade de Tupã. é para isso que eu acho que nós somos eleitos, trabalhar pela comunidade, ouvir os comentários, às vezes a gente evita... Acho que eu tenho um minuto ainda, é que da outra vez eu apanhei e parei de falar, me assustei com o apito. Então, a gente tem a satisfação de estar aqui como integrante do Partido Verde, estamos aqui desde que entramos, já entrei em outras siglas, mas eu não valorizo muito a sigla, eu valorizo a sigla que trabalha em prol do cidadão, assim como temos todos aqui e todos os amigos que nos convidaram para pertencer do grupo, é a mesma resposta que eu falo. Em março, nós vamos decidir o partido que a gente vai participar, o grupo que a gente vai participar, onde eu veja, número um, respeito ao trabalho do vereador, a gente poder opinar, a gente dizer alguma coisa que pode ser feita e fazer uma análise, é claro que quando eu fizer alguma coisa que não vai o bem ao cidadão, a gente não vai ser aprovado, mas eu procuro nesse tempo que eu estou aqui ter aprendido bastante, não aqui no dia a dia, com todos os contatos, e procurar sempre fazer o trabalho voltado ao nosso cidadão. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após ao término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei número 52 de 2019, o projeto de lei complementar 15 e 16. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Havendo o Coro Regimental sobre a Proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Israel para fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, vereadores, vereadora, população que está presente até o avançar da hora, pessoal que assiste através da TV Câmara, a TV a serviço da população. Mostro muito boa noite. Farei uma citação, é regimental, no livro da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 a 33. Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser... Opa. Hei de ser vituperado por causa daquilo que sou das graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa, faça tudo isso para a glória de Deus. Não vos torneis por causa de tropeço nenhum para que judeus, nem para gentios, nem tampouco para a Igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de lei complementar 15 de 2019, Autoria Prefeita Municipal. Em segunda discussão, projeto de lei complementar de número 15, Autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei complementar 16 de 2019, Autoria Prefeita Municipal. Em segunda discussão, projeto de lei complementar número 16 de 2019, Autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 52 de 2019, Autoria Prefeita Municipal. Em segunda discussão, projeto de lei número 52 de 2019, Autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Concluída a votação dos projetos que constavam na pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração. Ao público, por haver prestigiado os nossos trabalhos aqui comparecendo através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada essa sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe e ilumine a nossa cidade. 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 Obrigado.